Você quer mais reboots? Você quer mais remakes? Você quer ver de novo, de um jeito diferente, os filmes que você já conhece? Ou você quer ver coisas novas? Bom, Hollywood, ultimamente, tem feito muitos remakes, muitos reboots, tá trazendo de novo as franquias que a gente já conhece, já tá acostumado. Agora, será que tá na hora da gente olhar pros anos 90 e ver o que que saiu de bom ali que valeria a pena refazer, recomeçar? Ou talvez até um pouquinho mais que isso? A gente vai discutir um pouquinho agora, né, Gil? É isso, porque tá na hora da gente colocar na mesa o que faz sentido fazer, o que não faz sentido fazer. Porque tem coisas que não faz sentido fazer, Massa Forlani. É isso que você acabou de falar, não faz sentido, mas enfim, vamos lá. Óbvio que faz sentido! Como assim? Ó, gente, desculpa, não faz sentido ter agora reboot de Harry Potter, na minha opinião, tá? Ou talvez eu só esteja me sentindo um pouco velha, e aí seja uma coisa do meu coração. Faz parte, faz parte. Mas assim, analisando no geral... Começando em Harry Potter era 2001, o primeiro filme. Só que o último é 2012. Sim. 2012, tá aí! Mas eles vão começar pelo último, eles vão começar pelo primeiro, né? Não, tudo bem. Nós temos uma observação. Mas ó, Forlans, falando em remakes, existe um remake mais que especial que precisa ser citado essa semana, e é claro que teria que ser Guia do Mochileiro das Galáxias. Nada mais justo, tendo em vista que estamos na semana do Dia do Orgulho Nerd, também chamado de Dia da Toalha, e precisamos de um remake dessa obra maravilhosa. Mas afinal, por que a gente chama esse dia tão marcante de Dia da Toalha? Pra entender esse fato, também é preciso entender um pouquinho mais do contexto de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Na obra, a gente conhece o Fodprefect, que é um alienígena humanoide, vindo de um planeta distante, que trabalha como um coletor de informações pro famigerado Guia do Mochileiro das Galáxias, que trata-se de uma enciclopédia de detalhes preciosos pra ser seguido por aqueles que querem desbravar o espaço. Esse guia apresenta um objeto importantíssimo pra ser utilizado por todos esses mochileiros. Esse objeto seria a toalha, que foi caracterizada como algo essencial e muito útil pra esses viajantes em situações que poderiam ser consideradas inimagináveis. Além de receber também um valor simbólico, já que os mochileiros, por terem uma toalha, seriam considerados como personas que conseguem fazer uma viagem intergaláctica de forma superprevenida. E óbvio que nessa semana a gente já separou algumas toalhas Dehler pra nos acompanharem na nossa jornada geek. Além da gente poder encontrar uma variedade enorme de estampas e cores, nós também temos, Forlans, as toalhas licenciadas, desde Mickey e seus amigos, até alguns clássicos da Pixar, temos Barbie, temos super-heróis, obviamente. Então, ó, aproveita essa data especial pra garantir as toalhas Dehler, que inclusive estão com uma super promoção. Levando duas toalhas, a segunda sai por 15% de desconto. Então, bora garantir o item essencial do Mochileiro das Galáxias e se consagrar como um verdadeiro desbravador da Via Láctea. Agora eu já saí um pouco dessa vibe de desbravador da Via Láctea com tudo isso de toalha. Tava muito confortável, Dehler, mas ó, vou deixar de lado aqui pra voltar pro meu figurino inicial. Eu acho que, vamos começar esse vídeo falando sobre o propósito de um reboot. Qual é o propósito de um reboot? O propósito de um reboot é o quê? É você pegar uma franquia que as pessoas já conhecem e explorar de novo de um jeito diferente. Por quê? Por exemplo, Godzilla. Godzilla é uma franquia que todo mundo já conhece. Sim. Pegando os anos 90, por exemplo, a gente teve lá aquele... Não dá nem pra chamar de filme, né? Aquela coisa lá que o Roland Emmerich fez. Aquilo é anos 90. Aí depois, a gente pega e tem hoje uma série boa de Godzilla acontecendo. acontecendo na Legendary, no Monster Versus da Legendary. Sim. Mas eu acho que tem dois pontos aí. A questão do Godzilla também tem uma parada muito bacana, que é com o avanço da tecnologia, a gente pôde ver muito abordagens atuais do Godzilla com o CGI muito bacana, com uma fotografia diferente, aqueles bonecão, sabe? Então é uma parada mais realista, que deixa a gente com um... Até um êxtase maior, que você vira e fala... Sim, mas não. Vamos pegar pro Jurassic Park, por exemplo, que é da década de 90 também. Não, mas eles são bem reais, você não acha? Os dos anos 90 eram também, cara. Era bem reais pra caramba. Animatrônico foda. Então, mas aí o que eu acho? Eu acho que quando a gente tem, não o reboot, mas manter essas sagas acesas, é principalmente por uma questão que é rentabilizar em cima. Então é sempre estar conseguindo ter novas gerações que são fissuradas por esse universo. Então o Jurassic Park, o Jurassic Park, as crianças gostam dos ciúmes, os adultos gostam dos ciúmes, os velhos, os jovens, todo mundo gosta, porque tem Jurassic Park de todas as idades. E isso acontece muito com Star Wars também. Nós, particularmente falando, não somos muito fãs da trilogia atual de agora, né? Só que tem gente que gosta. Da mesma forma que eu, particularmente, eu gosto... Eu não amo, eu não sou fissurada, mas eu não tenho nada contra as prequels. O 1, 2 e 3, pra mim, não são filmes horrorosos. Pro meu pai, é uma abominação. Ele odeia o 1, 2 e 3. Então eu acho que é uma questão de geração aí, que cada vez que a gente tem esses novos filmes, eles conquistam novas gerações. Por isso que aí eu fico um pouco confusa na ideia do Harry Potter, porque eu acho que ele não passou tempo suficiente pra alcançar uma geração nova, entendeu? Mas existe uma diferença entre, por exemplo, o que eles fizeram com Star Wars e o que eles vão fazer agora com Harry Potter. Sim. Harry Potter eles vão refazer. Tudo. A mesma coisa. Isso é um remake. Tipo, eles vão pegar de novo o livro, olhar ali o que funcionou, o que não funcionou nos filmes, e adaptar de novo. Contar de novo aquela história com atores novos, com os efeitos atuais e tudo mais. Star Wars, não. Star Wars a gente teve os episódios 4, 5 e 6. Sim. Depois a gente foi pra trás. Fez os episódios 1, 2 e 3. Depois pulou de novo. Fez 7, 8 e 9. Sim, ele explorou o universo. Explorou o universo. Foi abrindo a história. Então, mas isso é uma coisa que um reboot, um remake, na minha opinião, não faz. Não faz. Por exemplo, o Harry Potter, obviamente, ele vai explorar um pouquinho mais, porque ele vai ter mais tempo de tela pra desenvolver coisas que os livros abordaram e que os filmes não conseguem abordar. Porque vai ser série. Exato. Mas a ideia não é explorar o universo, é literalmente fazer aquilo que já existiu, que é o nosso tema do vídeo hoje, né? Quais que são os filmes que merecem ter essa... Não é nem bem uma releitura, é uma refação com a mesma história, com os mesmos personagens, com a mesma galera. Mas atualmente, não só por essa questão, enfim, da tecnologia, mas também de ter uma geração nova e também das pessoas verem de novo esses filmes na telonas. É, o grande lance é assim, a gente teve o Zaslav recentemente, né? Que é o chefão da Warner Discovery falando, porra, eu vou pegar as franquias que eu tenho em casa, que eu já sei que são sucesso, e vou explorar isso ao máximo que eu conseguir. Então, por isso que a gente tá vendo Harry Potter, a gente tá vendo remakes de Senhor dos Anéis, ou explorações diferentes dentro do universo, né? Do Tolkien... O Senhor dos Anéis, por exemplo, é o que eu zero concordaria em fazer os filmes de novo, entendeu? Eles são perfeitos. Exato. Exato, não tem porquê fazer. Inclusive, tem já versões estendidas. Versões estendidas e, assim, novamente, o mesmo ponto de Harry Potter pra mim, eles não são tão antigos assim que precisem conquistar uma nova geração. Isso é diferente, por exemplo, de um exemplo que não é um filme tão antigo, tá? Ele não é um filme tão antigo, mas é um filme tão ruim que precisaria de um remake, que é Aragorn. Aragorn é um filme que é fantasia, é um filme que ele não é antigo, mas ele é ruim. Perdoa a palavra. É ruim pra caralho, entendeu? Então, assim, não é que nem Harry Potter e Senhor dos Anéis, que foram filmes bons, franquias boas, e, enfim, tão bem na fita. Não, Aragorn é uma parada recente, não é tão antiga, mas é tão ruim que ele precisa ser feito novamente, tá ligado? Como que chama a série da Disney que você gosta pra caralho? Percy Jackson. Percy Jackson. O filme, o primeiro filme, Percy Jackson, é o bom exemplo. Foi ruim. Foi ruim, mas a série... Começou melhor. Começou melhor. Tá bom, desculpa, desculpa te trazer. É um tema sensível, mas sim, exatamente isso, Forlans. Ele... Aragorn, por exemplo, pode até ser uma série, entendeu? Dizenturas em Série é um exemplo. Dizenturas em Série, a gente teve um filme do Jim Carrey, que, na minha opinião, eu gosto bastante, mas ele compilou vários livros em um filme só, que poderia ter sequências e não teve. E aí, eles fizeram uma série da Netflix. Eles fizeram uma série da Netflix. Carys. Exato, que tinha mais tempo de tela pra desenvolver as coisas, mas que também não foi muito bem. Então aí fica essa dúvida também, tem algumas coisas que merecem o seu remake, são feitos esses remakes e eles também não vão muito bem. Quarteto Fantástico. Agora, por exemplo, a gente tem projetos que já estão em anamento, tipo Piratas do Caribe, pode ter um remake. twister, tá aí, a gente vai ter agora o twister. O twister é sequência ou é remake? Ele vai ser um pouco de cada. Dos dois, Ele vai ser um pouquinho de cada. Ele vai além do que é o filme original, mas, enfim, eu não assisti ainda, mas o que eu entendi, ele vai aumentar a ideia do inicial. Mas eu não sei se eles vão fazer referência ao anterior ou não. Acho que isso é um ponto que separa o que é um remake ou não. É, pra mim é inadmissível ter um Piratas do Caribe. Na minha opinião, é uma parada... Sem Johnny Depp. Não tem opção de ter Jack Sparrow sem Johnny Depp, gente. Pelo amor de Deus. Quer fazer um novo Piratas do Caribe, que eu acho que seria meio tosco, sem o Johnny Depp, mas beleza, quer fazer? Faz aí, dá um jeito de explorar o universo, se vira na história, entrega alguma coisa bacana. Não tão viajada como esses dois últimos, uma coisa mais pé no chão, mas Jack Sparrow de novo com outro ator, eu acho que vai ser meio tosco. Então, mas é aí que tá. Piratas do Caribe é baseada num brinquedo da Disney. Sim. Um ride da Disney que não tinha Jack Sparrow. Sim. Eles inventaram Jack Sparrow pra franquia, pra ter um rosto, pra ter um personagem principal. Então, de repente, eles podem fazer isso inventando um outro personagem. Tá bom. Tudo bem. O outro projeto que a gente viu acontecer, que é um projeto que tem andamento já há muito tempo. Spawn. Ah, é. Spawn. E esse merecia também, né? Pelo amor de Deus. Cara, o tal do McFarlane fala que tá desenvolvendo esse projeto já há muito tempo. A gente tá aqui esperando se vai ter ou não essa sequência. Espero que sim. Quando eu trabalhava na Iron, tinham duas franquias que eram muito faladas por conta de colecionáveis e por conta de quadrinhos. E eu não tinha nenhuma familiaridade porque ou realmente é uma parada que não é muito da minha geração ou eu sou meio tapada. Eu conheço os dois, tá? Não é que eu nunca vi, mas G.I. Joe. Eu acho que G.I. Joe falta até alguma coisa mais recente. G.I. Joe já tá em produção. Inclusive, eles vão fazer uma junção com o Transformers. Ah, o quê? No último Transformers tem uma ligação já com o G.I. Joe. Tá, bom. Beleza. Isso é bom? Eu deveria ficar feliz? Eu acho legal. Eu acho legal. Tá. Interessante. Porque o G.I. Joe teve uns filmes recentes, mas eles são meio tanto faz como fez, né? É, não. Não são bons. Então, eu acho que G.I. Joe e a outra coisa seria Conan. Conan tem um filme antigaço, os quadrinhos foram muito bem. Eu não sei se ele iria muito bem hoje em dia por conta de toda a dinâmica, mas foram duas coisas que eu achei surpreendentes, porque a galera inteira era fissurada nos dois. E assim, eu não tinha nenhuma familiaridade com G.I. Joe e Conan muito menos. Aí eu comecei a ler os quadrinhos do Conan, eu achei interessante. Acho que seria difícil colocar nas telas hoje pra dar certo. talvez, mas acho que poderia ser uma coisa que seria atrativo se fizesse bem feito. Tá. Você sabe que em 2011 o Mumoa fez um Conan, né? Não. Tá bom. Tá, eu esqueci desse filme. Não, pra mim era um antigasso. E não te culpo por você ter esquecido, tá bom? Tá vendo os reboots que não dão certo? Os e-mails que não dão certo, a gente tá vendo na prática hoje, agora. Não, é isso. Eu acho que tem um problema ali com o tema. Eu não sei se é um tema que agrada ao público de hoje em dia. Não, pode ser. Pode ser que você já fique meio tosco, talvez. Tem uma franquia também de gibis que já teve um filme, mas é tosco, que é Tank Girl. Tank Girl é um gibis neozelandês, talvez, ou australiano, não lembro agora, do Jamie Hewlett, que é o mesmo, o criador dos designs do Gorilas. eu acho que isso da Tank Girl como algo feito pra um público adulto, cara, eu acho que poderia até ser uma animação pra um público adulto, podia ser muito do caralho. Cara, um que eu tava pensando... Os quadrinhos são britânicos, tô só me corrigindo aqui, começaram a ser publicados em 88. Um que eu pensei, mas assim, nada a ver com nada, tá? Não tem nada a ver com quadrinho, não tem nada... Desses de fantasia eu já falei, né? Aragorn, acho que a história sem fim seria interessante também. Mas um que não tem nada a ver com nada, que eu acho que seria só um filme que funcionaria hoje, ainda mais com a quantidade de diretor bacana que a gente tá em alta, Doze Homens e Uma Sentença. Cara, Doze Homens e Uma Sentença pra mim é um filme que ele funcionaria muito bem hoje em dia, se feito novamente. Ele é um clássico, ele é um filme ótimo, ele é um filme antigo, então ele funciona hoje em dia assistindo, mas eu acho que fazendo hoje em dia, ele iria muitíssimo bem. Ainda mais com os diretores que a gente tem, cara, enfia todo mundo na sala lá da galera do júri, eles discutindo entre si, todo mundo tentando se manipular na ideia pra defender ou não o cara, meu, pra mim isso seria maravilhoso de ver hoje em dia, também mais por uma questão de conquistar novas gerações e não necessariamente porque o antigo não seja bom, o antigo eu acho ótimo, mas mais uma questão de ver como seria uma releitura desse filme nos dias de hoje, sabe? é, vamos lembrar que, por exemplo, o Escocese refez The Parted, The Parted é um remake, muito mais gente conhece o remake do que o original, sim, 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 Spielberg já adaptou Guerra dos Mundos, é verdade, lembra de Guerra dos Mundos? Nem é tão antigo assim, inclusive. Eu peguei aqui agora alguns outros filmes que eu queria ver o que você acha, se é que você assistiu os originais, porque assim, eles são novos pra mim, mas talvez você não tenha visto porque é justamente nesse gap de gerações que a gente tem. Tá. É Dois Mundos de Tesoura. Amo, amo, maravilhoso. Mas você acha que valeria um remake? Cara, eu não sei dizer, porque assim, eu acho que na questão de geração, sim, porque eu não vejo muita gente da geração nova, acho que é um pouco abaixo da minha, conhecendo, mas ao mesmo tempo ele é tão único, ele é tão precioso, que eu acho que seria muito difícil você replicar tudo que foi colocado de sentimento mesmo em É Dois Mundos de Tesoura. Até mesmo a trilha sonora não seria também a mesma, então eu acho que seria muito difícil captar todos os sentimentos que a gente teve vendo o filme numa versão atualizada, sabe? Vou jogar mais um aqui. O Profissional, você já assistiu? Ótimo, maravilhoso. Acho que dá. Acho que esse dá. Eu acho que esse é um que dá pra atualizar. Eu acho que esse é um que dá pra atualizar, que também tá se perdendo um pouco na geração. Eu acho que ele ainda é meio icônico, ele é aquele típico filme de Tumblr, eu não sei se vocês... Acho que hoje em dia seria o típico filme de TikTok, que você vê cenas muito marcantes em uma rede social e você vira e fala, putz, dá onde esse filme? E depois você descobre que é de O Profissional. E eu acho que ele tá cada vez mais caindo, não no esquecimento, mas não chegando pra essas gerações. Então eu já não vejo trechos de O Profissional no TikTok como eu via no Facebook, como eu via no Tumblr, como a gente via em outras redes sociais. Então eu acho que seria uma boa pedida. Vale trazer? Vale. O que mais? Feitiço do Tempo. Eu não conheço esse filme. Feitiço do Tempo é a história seguinte, eu já assisti o filme do... É o Bill Murray. Ele é um repórter. Ele vai pra uma cidade no interior dos Estados Unidos, lá, onde eles estão acostumados a tirar um castor de um... Não é castor, caramba. Uma marmota. Uma marmota. E se a marmota sai do... Como é que fala? Do buraco dela lá, a neve vai continuar ou não vai continuar durante mais tanto tempo? Tipo, é uma superstição do lugar. Ah, entendi. Eles têm que tirar a marmota. Se ela vai aparecer ou não. Ah, entendi. Depende dela. Então, exato. E assim, o que acontece é que o Bill Murray, ele revive esse dia várias vezes. O dia da marmota. O dia da marmota. Ah, tô ligada, tô ligada. Esse é o filme. É o Fetício do Tempo. Até que ele consegue juntar um monte de coisas, ele faz o dia perfeito dele e ele consegue pular pro dia seguinte. Esse é um filme que eu acho que daria pra fazer um remake levando em consideração o tipo de tecnologia que a gente tem hoje em dia. Eu acho que daria pra trazer alguns elementos legais pros dias de hoje. Entendi. Acho que também, pode ser eu não vi esse filme, mas acho que essa questão que a gente tava falando no começo do vídeo, que tem filmes que por conta das modernidades que a gente tem hoje, eles teriam muito mais abertura de explorar coisas que não foram exploradas à época justamente porque não tinha essa possibilidade. Tipo, esquecendo de mim, a galera fala assim, ah, se ele tivesse um smartphone como hoje em dia, isso jamais aconteceria. Exatamente. Então é isso. Tem algumas ideias que ficam presas no passado, de volta ao futuro, a mesma coisa. Eu acho que o Vídeos do Tempo daria pra você ter elementos dos dias de hoje que fariam uma ideia conhecida, mas com situações novas. Justíssimo, faz sentido. E a gente tá tendo pouca comédia romântica hoje em dia, né? É, também acho. A gente soltou a da Cine Sweeney e aí foi assim, viralizada, porque parece que não sai mais comédia romântica. Então é uma parada que também precisa dar uma melhorada. Inclusive, eu acho que tem comédias românticas que podem ter aí remakes e reboots, sabe? Só pra trazê-las novamente? Então, ó, é isso. A gente deu aqui algumas dicas de filmes, inclusive, se você não assistiu, vai atrás também desses filmes originais. Vou dar mais alguns aqui que são muito bons, que talvez valessem a pena fazer uma nova versão aí. Um deles, As Duas Faces de um Crime. Ai, ótimo! Maravilhoso! Thomas Crown. É um... Alguns degraus abaixo, mas também é um filme muito bom. Thomas Crown com o Pierce Brosnan. Fugitivo com o Harrison Ford. Tipo, é baseado numa série. Poderia vir aí. Agora eu tenho duas aqui que eu fiquei na dúvida. Uma é o American History X. Uma outra história americana com o Edward Norton. Porque debate ali o... o neonazismo. Acho que assim, talvez por esse momento que a gente está vivendo, se a gente não deveria trazer isso de volta pra trazer essa discussão. Não, acho que... É uma possibilidade. Não seria o meu primeiro na lista, sim, mas acho que ele pode ser cogitável. E a outra... A gente estava falando de comédia. Corra que a polícia venha aí. Cara, pra mim, é uma das franquias de comédia mais engraçadas que existe. continua sendo bom de assistir. E talvez uma nova geração poderia ter essa possibilidade de ver uma comédia se divertir. Pastelão, tipo, tosca, tosca, mas fica bom do mesmo assim. Ah, justo. Gosto. Enfim, julgando ideias. Gostei das suas ideias e sugestões. Mas deixem aí também nos comentários as suas ideias e sugestões do que merece um reboot, o que merece um remake. E também concordem e discordem com a gente, porque a gente tem várias opções aqui. Quem sabe vocês talvez achem tosco. Será que é tosco ter um Piratas do Caribe? Será que não é? Será que dá pra ter um 12 Homens? Será que dá pra ter um G.I. Joe? Será que temos comédias novamente? O que vale a pena ter de volta em Hollywood, Marcelo? Eu quero mais comédias. Eu me divirto muito. Deixa aí nos comentários. Uhul!